Música Põe a lenha na fogueira, acenda a sua paixão A sanfona é minha parceira Vou tocar a noite inteira Música de São João Vista o corpo de alegria Quero um brilho no salão Espero a sua companhia Nesta linda melodia Que acalenta o coração Tomou conta de mim Um calor a subir É o amor Não, não vou resistir Um olhar a sorrir Me mirou Lá vem, lá vem Como uma estrela Lá vem, lá vem A rara beleza Com todo carinho Que me faz cantar Lá vem, lá vem Como uma estrela Lá vem, lá vem Como aquela pureza Abrindo caminho Pra gente sonhar Eita Nordeste Danado de bom O cantor Targino Gondim Não economizou combustível Para incendiar Com labaredas de forró O encerramento Do oitavo festival De sanfoneiros Na Universidade Estadual De Feira de Santana Ocorrido na noite De 23 de maio De 2018 No Teatro de Arena Do Centro Universitário De Cultura e Arte Confira com a TV MCE A entrevista E os melhores momentos Do show Desse forruzeiro Que tem um currículo Invejável De inestimáveis serviços Prestados A Música Popular Brasileira Gente, nós estamos aqui ao lado De Targino Ele é um dos maiores Sanfoneiros Forrozeiros Do Norte e Nordeste Vamos dizer Do mundo todo Pronto Meu querido Satisfação imensa Estarmos aqui Com você Aqui em Feira de Santana Fala um pouquinho Do teu sentimento De estar participando Desse festival Com uma estrela Sendo convidado Fala um pouquinho Do teu repertório Da tua alegria Enfim Bom, estou muito feliz Feira de Santana Não é a primeira vez Que eu venho no festival Se eu não me engano Acho que é a terceira Eu já vim por duas vezes Como jurado E presidindo a mesa Todo importante Mas assim, adorei Eu acho que é muito importante Essa coisa de De você cada vez mais Elevar a sanfona A um status De, sabe De personagem principal Chegando próximo De São João Os forruzeiros Precisam muito Desse destaque Dessa aparição Dessa força E o público também Às vezes Precisa ser instigado A ir de encontro Ao sanfoneiro A sanfona A sanfona A nossos artistas A sanfona É o instrumento maior Depois de Luiz Gonzaga Que Luiz Gonzaga Nos apresentou A sanfona Ela ganhou O Brasil Ganhou o mundo Você vê que a sanfona Hoje é um instrumento De destaque Em todos os gêneros musicais A própria Madonna Já usou sanfona Jimmy Hendrix E tantos outros Então eu fico muito feliz Em voltar aqui No festival Dessa vez Com o meu show Na íntegra Com a minha banda toda É o meu show Sem limites Que é uma nova fase Minha da minha carreira Onde eu Estar gindo Mais maduro Mais Com mais vontade ainda Sabe Com mais energia Por conta Do respaldo Que eu tenho recebido Em troca do meu trabalho Tudo que eu estou doando Que eu estou dando De energia Minha para as pessoas Para a arte Para a cultura Para o nosso povo Estou recebendo em troca Parece que eu estou Com muita energia Então tem um projeto Festival do Forró da Chapada Festival do Forró de Itacaré Conecta Chapada Tem o Festival Internacional Da Sanfona Que eu faço em Juazeiro Que eu vou fazer o quinto Esse ano em novembro Que é o maior evento De acordeão Que acontece em todas as Américas Trago músicos De fora do país Daqui do Brasil também E estou lançando O meu projeto novo Está a gente sem limites Com participação de Bel Marques De Carlinhos Brau Zeca Baleiro Mariana de Caixa Ivete Sangalo Baiana System Moraes Moreira Fagner Gilberto Gil Talvez os outros nomes Que estão surgindo aí também Estou muito feliz E faz parte Dessa minha Dessa minha história Dessa minha vontade Que é Brindar e agradecer Junto ao povo Feira de Santana Então viva esse brinde Maravilhoso Que você Que você nos Presentei aqui Em Feira de Santana Obrigado Um beijo no seu coração A TVMCA Querida Vida longa meu querido A todos os seus desenhos Vocês também Deus abençoe todos Viva a Sanfona Obrigada Atraviger O seu café No seu caminho Meu jeito e o olhar Me lembrei Quero sentir o seu cheiro Daquele jeito que ela tem Eu fico feito pronto, sempre pronto, mas ela não vem E sabe que quando tem, Deus quiser, tu não pode aguentar Eu sabe também do meu desejo, eu tô legal, eu lhe falo Eu fico bom na casa dela, fala do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, sei se não me sigo Por isso eu fico na casa dela, fala do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, sei se não me sigo Por isso eu fico na casa dela, fala do meu amor pra ela Aí, eu sou a Renate, tá velhinho A rocha é a maquiada Me lembro do seu caminho A seu jeito de olhar Eu me lembro bem Nem senti o seu Aquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico vendo Sempre tamponhando Mas ela não lembra E esse apelo Fundo do peito Esse sujeito não pode aguentar E esse apelo O momento meu desejo E eu não lembro O tempo todo eu falo E esse amor Ainda lá do meu amor Tá me esperando na janela E esse eu me sigo E esse eu vou Na casa dela e ali Fala do meu amor Tá me esperando na janela E esse eu vou 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 Tchau.